Os rios são uma das partes mais incríveis da natureza e habitam inúmeras espécies da fauna e flora mundial, cada um com sua singularidade e diversidade. Mas você sabia que nos grandes rios existem monstros que habitam as suas profundezas? Confira agora os 10 monstros mais mortais dos rios. 10. Anaconda As anacondas são criaturas marinhas predadoras extremamente mortais. O comprimento desse animal é indescritível. São realmente enormes e pesadas. Elas têm a capacidade de destruir tudo o que estiver no seu caminho. Ao contrário dos ditos populares, as anacondas não são venenosas. Elas utilizam sua força para capturar, sufocar e esmagar a sua presa. Assim que uma sucuri almeja o seu alvo, ela agarrará o animal em suas mandíbulas e o prenderá firmemente com seu corpo, até que ele morra esmagado ou sufocado. Desta forma, a enorme cobra pode comer toda a carcaça de sua presa para sentir o seu apetite. 9. Piranha Você com certeza já sabe o que torna estas criaturas do rio tão perigosas. Estes monstros mortais são encontrados em vários sistemas fluviais. Independentemente do local que você as encontrar, elas serão igualmente perigosas. As piranhas têm dentes extremamente afiados e quase sempre estão sedentas por sangue, o que não resulta em uma boa combinação. A mordida de uma piranha é poderosa o suficiente para mutilar não apenas peixes menores, mas também partes do corpo humano. E é por isso que os pescadores realmente gostam de evitar esses peixes mortais o tempo todo, porque uma vez que você os irritam ou os colocam em perigo, você entrará em uma situação muito complicada. 8. Crocodilo do Nilo Os crocodilos estão no topo da cadeia alimentar e são extremamente agressivos, capazes de enfrentar qualquer um que se colocar no meio de seu caminho. O crocodilo do Nilo é conhecido como um dos animais mais mortais do mundo. Esses répteis costumam caçar em bando, fazendo com que seja muito difícil de afastá-los, podendo chegar a medir 4 metros e meio de comprimento e pesar até 700 quilos. Esses animais se destacam pelos seus 68 dentes afiados e capacidade de ficar submersos na água por mais de uma hora. Esses crocodilos são mais ativos à noite, então mantenha-se atento ao pensar em tomar um banho de rio neste horário. 7. Peixe Cachorro Esse peixe é conhecido por ser mais mortal que as piranhas, por causa de seus dentes extremamente afiados, que são utilizados para acabar com sua presa. Só pelo fato de serem mais temidos que as piranhas, isso os torna verdadeiros monstros dos rios. Eles crescem até 1,20 centímetros de comprimento e têm a capacidade de atacar criaturas muito maiores que o seu próprio tamanho. Seus poderosos dentes crescem até 15 centímetros, detalhe que o torna um dos animais mais temido dos rios. 6. Por aqui Você pode não conhecer esse animal pelo seu nome científico, mas com certeza vai conhecê-lo se souber que ele é nada mais nada menos que a enguia elétrica. Esses animais são facilmente encontrados no rio Amazonas. O diferencial desses peixes, além do seu formato, é a forma a qual eles se defendem de espécies que possam colocá-los em perigo. As enguias elétricas possuem órgãos internos especializados que podem produzir pulsos de eletricidade com cerca de 860 volts, que é mais do que o suficiente para matar um ser humano adulto. 5. Ariranha Também conhecido como os lobos do rio, esses animais são encontrados nos rios da Amazônia. Elas parecem ser inofensivas, mas os moradores da região sabem muito bem do que esse animal é capaz. As ariranhas possuem hábitos alimentares terríveis e podem até devorar outros peixes mortais como as piranhas, sem pensar duas vezes. Elas se locomovem debaixo d'água em velocidades indescritíveis, permitindo que caçem efetivamente sozinhas ou até mesmo em bandos. Elas são animais extremamente territoriais e com certeza não hesitariam em atacar qualquer humano se seu espaço for invadido. 4. Arraias de água doce Esses animais de água doce são uma das maiores espécies de peixes do mundo. Só de olhar para elas, muitas pessoas não conseguem nem pisar na água novamente. O fato desses peixes poderem atingir quase 5 metros de comprimento é seu peso chegar a 600 quilos. Fazem com que pareçam ser extremamente mortais. Esses peixes se enterram profundamente debaixo d'água para que possam se aproximar de suas presas sem que elas percebam. Ela possui sua arma fatal na base da cauda, onde encontra-se o seu veneno mortal e um ferrão de até 38 centímetros, juntamente com a sua capacidade de dar choques elétricos em suas presas e atordoá-las. 3. Aranha de água Se você tem aracnofobia e pensou que estaria a salvo delas quando mergulhasse no rio, você estava extremamente enganado. Porque as aranhas de água são as únicas aranhas que vivem inteiramente debaixo d'água. Elas somente vão à superfície para reabastecer seu suprimento de oxigênio. Em nenhuma situação você deve provocar essas aranhas. Caso elas sejam perturbadas, sua mordida vem com sintomas semelhantes a febre que levam dias para desaparecer. 2. Mata-mata A maioria das tartarugas parecem ser bem inofensivas, mas isso quando excluímos a tartaruga mata-mata que é encontrada nos sistemas do rio Amazonas e também do rio Orinoco, quando se trata de matar uma presa em segundos. Essas tartarugas com certeza se destacam, apesar de seu corpo pequeno. Elas possuem a cabeça em forma de folha e corpo que lembram rochas. A tartaruga mata-mata camufla-se silenciosamente até a hora de atacar suas presas. Elas podem pesar até 33 quilos e também podem respirar debaixo d'água e na superfície. No momento raro deste vídeo temos esse peixe humano extremamente assustador, que possui braços e cauda de sereia. Não há indícios de que essa espécie desconhecida e assustadora seja real, mas você acredita que ela pode habitar as profundezas dos oceanos? Conte-nos nos comentários! 1. Peixe-cabeça de cobra O peixe-cabeça de cobra é uma das criaturas mais letais encontradas em rios. Com sua cabeça que possui uma impressionante aparência que se assemelha muito à cabeça de uma cobra, esses peixes podem crescer até aproximadamente um metro de comprimento e possuem presas afiadas e poderosas para morder as cabeças de suas presas. A maioria dos peixes-cabeça de cobra tem o costume de ficar longe dos humanos, a menos que entrem em modo de defesa quando sentirem que sua segurança está sendo ameaçada. Esse peixe é um animal que não pensa duas vezes antes de ser agressivo e morder humanos, caso eles cheguem muito perto. E se para você apenas uma mordida desse animal com aparência estranha e dentes poderosos não forem ruins o suficiente, a mordida do peixe-cabeça-de-cobra também contém muitos tipos de bactérias que podem causar infecções e possuem grande potencial de transmissão após a mordida. Você já conhecia esses animais? Conte aí nos comentários e até a próxima, pessoal! Ei, pare de ser preguiçoso! Venha conhecer agora o canal Área Animal! Acontecimentos impressionantes do mundo animal, batalhas incríveis e fatos interessantes, que com certeza você não sabia! Aqui você encontrará tudo isso e muito mais! Inscreva-se! Você não vai se arrepender!